E aí galera do Jai, vocês estão bons? Fala de Bate Pronto, quem é um saxofonista que ganhou 15 Grammys e apareceu em mais de 900 gravações? Ele mesmo, Michael Brecker, o cara do vídeo de hoje! Então, bora pra vinheta! Música Michael Leonard Brecker, nascido em 29 de março de 1949, Filadélfia, Estados Unidos! O jovem Michael foi exposto à música muito cedo. Seu pai tocava piano, seu pai era advogado, tocava piano, tinha música na casa dele. Então, logo ele se interessa aos 6 anos, vai para o clarinete e um pouco tempo depois ele começa no saxofone e não para mais. Em 1967, ele se forma na escola e logo em seguida ele se matricula na Berklee College of Music no curso de verão. Em 1968, seu grupo, um grupo que ele montou com o irmão dele, Randy Brecker, o irmão dele também é um grande trompetista, se torna finalista no Notre-Dame Collegiate Jazz Festival. Nessa época, Brecker se envolve com o vício em drogas e quase se afunda. Já com 20 anos, se muda para Nova York e aí a coisa estoura, porque ele começa a fazer parte das gigs de jazz e das gigs de pop. Das melhores gigs de jazz que você pode imaginar e das melhores ainda gigs de pop. Eu vou citar algumas coisas que eu escrevi aqui. Ao mesmo tempo que ele tocava com James Taylor, Paul Simon, Steve Dan, Lou Reed, Died Straits, Johnny Mitchell, Eric Clapton, Aero Smith, Frank Zappa, Bruce Springsteen. Não perca a conta. Do jazz, ao mesmo tempo ele tocava com quem? Frank Sinatra, Herbie Hancock, Tico Rhea, Shet Baker, George Benson, Quincy Jones, Charles Mingos, Jaco Pastorius, Pat Martini, Marco Oitainer, Elvin Jones. Não perde o fôlego. Já pensou? Com essa mistura dessas duas coisas que deu a ele 15 Grammys e mais de 900 gravações. Dizem que tem mais, mas as legais são essas daí. Isso moldou o estilo único de Brackett, o que deu a ele o trono do saxofonista pós-Coltrane mais influente do planeta. Ele era capaz de executar solos como este. Como esse aqui Ou esse aqui Um ainda famoso, como esse aqui Em 2004, ao se apresentar no Monte Fuji Jazz Festival, ele se sente um pouco mal, tem dor nas costas e ele é diagnosticado com um câncer raro na medula. A sua morte ocorre dia 13 de janeiro de 2007, em Nova York. Sua esposa até hoje reverte parte dos seus direitos autorais para o estudo da cura do câncer de medula. Gostou da história? Então deixa o like, pense em se inscrever no canal e lembre-se O Jai sempre vence! Gostou da história? 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 Obrigado.